A gente já falou sobre o linho aqui no nosso canal quando falamos sobre tecidos bons para se usar no verão Só que lá a gente só deu uma pitadinha sobre essa fibra Acontece que o linho é tão importante na moda masculina que ele merece um vídeo à parte E aqui tô eu justamente pra falar porque que esse tecido é perfeito para a temporada do verão Galera, o linho é uma planta a partir da qual é possível formar vários tipos de produtos Entre eles, tecidos pra roupas E esse é um tecido que você realmente deveria considerar em ter no seu armário Por quê? Porque ele é super estiloso, muito versátil e o melhor de tudo para os dias quentes, bastante refrescante O linho geralmente é associado ao verão, a épocas que faz mais calor basicamente por dois motivos Primeiro, ele é uma fibra super respirável As peças produzidas a partir do linho tem uma trama dos fios mais separadas Porque na verdade elas são compostas com menos quantidade de fios se comparadas, por exemplo, as peças de algodão Essa característica acaba fazendo com que as roupas de linho sejam mais leves, mais respiráveis Além disso, essa fibra tem um alto poder de absorção Pra você ter uma ideia, o linho pode absorver cerca de 20% do seu peso em água E o que isso significa? Que aquela umidade toda que o seu corpo gera no calor não vai te perturbar tanto Por isso é ideal para dias quentes e úmidos E uma outra característica bem específica do linho é a sua falta de elasticidade E por conta dessa rigidez, as peças costumam ter um caimento um pouquinho mais solto no corpo Pra dar mobilidade Uma peça 100% composta de linho que fosse bem ajustada, bem rente ao nosso corpo Tiraria a nossa movimentação Então esse visual mais desprendido, um pouquinho mais largo, mais relaxado É uma característica forte de todas as peças de linho Isso não significa que você não possa escolher peças que caiam bem no seu corpo Que sejam um pouquinho mais ajustadas Mas aí geralmente são peças que levam outras fibras em sua composição Que a gente vai falar daqui a pouco Mas o que a gente quer dizer é que espera-se que uma peça de linho Seja um pouquinho mais folgada do que uma peça de algodão, por exemplo E isso, aliás, também ajuda naquela questão da peça ser mais respirável, né? Deixar o seu corpo um pouquinho mais fresco Mas não pense que essa leveza toda do linho faz com que ele seja frágil Essa fibra é 30% mais resistente do que o algodão Tem alta durabilidade e muita resistência à abrasão Abrasão, pra quem não sabe, é o desgasto gerado com a fricção Então uma peça de linho pode tranquilamente durar anos no seu armário com muita qualidade E na verdade, quanto mais você usar ela, melhor ela fica Porque ao contrário do algodão, o linho vai se tornando mais suave com o tempo de uso Então pode até ser que quando você compra uma peça de linho Você nem perceba essa suavidade toda nela Ao toque, à vestimenta Mas aos poucos, conforme você for usando, ela vai desenvolvendo essa característica E se não bastasse todos esses pontos positivos do linho Ele ainda é hipoalergênico O que significa que é bom pra quem tem muita alergia a vários tipos de coisas, sabe? Ele não vai dar esse problema pra você Agora tem uma coisa muito importante que a gente precisa destacar nesse vídeo aqui A mistura de fibras que geralmente a gente encontra nas peças de vestuário da moda masculina Não é assim tão fácil você encontrar peças 100% de linho no mercado E mesmo quando você encontra, o preço vai ser meio salgadinho Porque esse é um elemento caro da indústria Então é muito normal as marcas misturarem as fibras na composição das peças Ou seja, mesmo que você leia lá Camisa de linho no destaque da peça que você vai comprar Veja na etiqueta qual que é a composição Muito possível que tenha algo de algodão Ou de uma outra fibra, outro elemento Pode até mesmo ser sintético na composição daquela peça Deixa eu dar um exemplo pra vocês na prática Essa daqui é uma camisa de linho Tá até escrito aqui, ó Nessa etiqueta daqui de cima tá escrito, ó Linho na peça Só que quando você checar a etiqueta interna Que é a que tem as informações de lavagem Informações de composição Você vai ler lá, ó 69% algodão, 31% linho Então na verdade, essa peça aqui Ela é mais composta por algodão do que por linho Ou seja, então aquela respirabilidade A absorção da umidade Ela vai tá bem reduzida Porque essa peça não é 100% de linho E o algodão não tem essas características do linho Ainda assim, ela vai ser um pouquinho mais respirável Vai absorver mais a umidade Do que uma peça 100% de algodão Agora, por exemplo Essa daqui que eu tô vestindo Ela também tem uma mescla Só que tem mais linho Quer ver? Deixa eu ver aqui Que eu não sei de cabeça Ó, essa daqui é 55% linho E 45% algodão Mesmo assim, ainda tem bastante presença do algodão Então quanto mais a peça tiver de linho Mais ela vai ter aquelas características Ainda assim, quando eu passo a mão nessa peça aqui E quando eu visto ela Eu percebo que ela tem uma leveza diferente Das camisas 100% algodão Mas como ela é nova A gente não usou muito aqui É do nosso armário Eu percebo que ela ainda tá um pouquinho durinha Porque precisa de uso Pra ela ficar com aquela suavidade, entende? Então quando você for testar numa loja Uma camisa de linho Ou um blazer de linho Uma calça, um shorts Que seja Não se deixe impressionar Se você vestir e falar Putz, não era isso que eu tava esperando Não tá tão suave assim Porque com o tempo Ela vai ganhando essa característica Compra uma, né? Faz um teste Vê se você gosta E é possível que você encontre também Peças de linho Com um pouco de elastano Porque como eu falei O linho ele é mais rígido Ele não tem elasticidade Então muitas vezes as marcas acrescentam O elemento do elastano Justamente pra dar um pouco mais de mobilidade à peça E uma característica também bem importante Agora a estética do linho É que ele tem mais facilidade Pra amassar Do que mais uma vez Por exemplo As peças de algodão Então é até esperado Que as peças que levem Essa fibra na sua composição Tenha um aspecto Um pouquinho mais despojado Por conta desse amassado Só que isso é uma questão estética Nesse vídeo a gente veio falar Das características do linho ser perfeito Pro verão Se vocês quiserem dicas De como usar o linho esteticamente Como combinar Quais circunstâncias usar no dia a dia Deixe aqui nos comentários A hashtag Dicas de linho Tá bom? Dicas de linho Quantas? Não tem ninguém aqui atrás Pra conversar comigo Ou eu vou conversar sozinho? 150 hashtags Dicas de linho Aqui embaixo A gente vai preparar esse vídeo Pra vocês Tá bom? Tchau